Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora e agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Eu gostaria de aprofundar o processo imunizatório, porque é aquele, obviamente, que a Sra. Provedora acompanhou a miúde e eu acho que há matérias que a Comissão de Inquérito tem, de facto, de aprofundar. Mas antes de lá ir e considerando as notas primeiras que aqui nos deixou e mesmo as respostas dadas ao Sr. Deputado do CDS-PP, eu fiquei com profundas dúvidas sobre se a Sra. Provedora tem, em toda a sua extensão, conhecimento do objeto desta Comissão relativamente ao espaço temporal. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a Sra. Provedora disse muito bem, está corretíssimo, inicialmente o objeto, o assunto que aqui nos faz reunir. No entanto, deu uma ideia de que nas respostas que foi dando não identificou o prazo. É que esta Comissão de Inquérito não analisa todos os fogos de 2017, mas apenas aqueles que decorreram de 21 a 24 de junho. E eu percebi que algumas das respostas que deu respeitavam afogos de outubro desse ano. Nomeadamente no processo imunizatório, referiu-se a números, que é o agregado das situações. Mas já lá vamos. E vai haver oportunidade de fazer essa desagregação, porque nós temos que tirar conclusões sobre o resultado dos processos de apoio de junho e não de outubro. Porque é de facto a apresentação do requerimento do PSD de forma protestativa para esta Comissão de Inquérito balizou no tempo a Comissão de Inquérito. E portanto é sobre esse tempo e exclusivamente sobre esse tempo que nós vamos ter que fazer a nossa abordagem. Eu gostaria sobre, antes de ir, como disse, só ao processo imunizatório, gostaria de fazer uma primeira questão. Falou-nos de caixas que recebeu relativamente a primeiras e segundas habitações, agricultura e empresas. A senhora providora é capaz de nos dar a dimensão da quantidade de caixas que recebeu, se faz favor. Muito obrigada, senhora deputada. A senhora providora, para responder, por favor. Nomeadamente com este último ponto, agricultura e pescas, creio que foram no total 44. 44. No entanto, tem a senhora deputada inteira razão, não as desagreguei em função do objeto temporal. E não estou em condições de dizer quais delas dizem apenas respeito aos incêndios de junho e aos concelhos nessa medida afetados. Estou aqui com toda a sinceridade, não consegui fazer essa desagregação e, portanto, falta-me esse elemento. Quanto à desagregação dos processos imunizatórios, Aí posso, porque me recordo de memória, de facto as coisas foram depois tratadas num todo, mas eu recordo-me de memória, quanto às vítimas mortais, no total de 115, não me falha a memória, 65, 50, portanto, menos de metade delas diziam respeito ao âmbito temporal a que se refere à senhora deputada. E tem toda a razão, eu conheço o objeto desta comissão de inquérito, no entanto, quis elucidar as senhores deputadas e os seus deputados sobre o âmbito geral da minha atuação e, portanto, cometi esse erro de não desagredar os dados. Muito obrigado. Senhora deputada, faz favor para prosseguir. Muito obrigada, senhora provedora. Aquilo que acabou de nos dizer, como compreenderá, é particularmente importante para o decurso dos nossos trabalhos. Eu faria uma sugestão que nos fizesse chegar por escrito a desagregação desses dados, porque podemos estar a enfatizar situações que são absolutamente distintas. Repare, eu ouvi a senhora provedora mencionar diversas vezes a CCDR Centro. Ora, a CCDR sempre acompanhou os processos das habitações em outubro e não em junho. Em junho foi, de facto, o Fundo Revita e a CCDR fazia parte da Comissão Técnica, era um dos elementos da Comissão Técnica. Portanto, os contactos mesmo que tivesse com a CCDR era pelo facto da CCDR ser uma dos organismos que pertencia à Comissão Técnica do Fundo Revita. Mas vamos ao processo indenizatório que me parece que necessita de esclarecimentos aprofundados. Eu, pela questão do tempo, já percebi que com estas notas introdutórias vai ser difícil para que eu precisava de esclarecer. De qualquer das maneiras, eu vou procurar fazê-lo porque temos mesmo que aprofundar estas questões. E a primeira tem a ver com a avaliação que a Sra. Provedora faz do trabalho. Ah, uma nota. De facto, há duas resoluções de Conselho de Ministros. Eu vou pronunciar-me e vou fazer perguntas sobre a questão das vítimas mortais, pedindo à Sra. Provedora que na resposta tivessem atenção que era importante pronunciar sobre as duas situações, a questão das vítimas mortais e também dos feridos graves, porque a larga maioria das perguntas que vou fazer aplica-se às duas situações. Muito obrigada por essa colaboração, se assim consegui fazer. Mas dizia eu, qual é a avaliação que faz do trabalho que foi efetuado relativamente ao conjunto dos aspectos que teve a ver, no caso, com as vítimas mortais, nomeadamente a definição do conceito de vítimas mortais dos incêndios, a definição dos titulares do direito à aminização e os critérios de cálculo do montante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Provedora, faz favor. As três questões que me colocou não foram decididas pela Provedoria de Justiça. As três questões que me colocou, a definição de vítima mortal, a definição dos danos a ressarcir e os montantes gerais foram decididos nos termos da resolução do Conselho de Ministros de finais de outubro de 2017 para o Conselho formado pelos três juristas e instituído pela resolução. Muito obrigado. E a Provedoria apenas concretizou esses critérios. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo-lhe a palavra. Sra. Provedora, eu sei, por isso lhe perguntei que avaliação é que fazia do resultado exatamente desse trabalho, ou seja, do trabalho realizado pelo Conselho, uma vez que depois teve que fazer a sua aplicação. Sra. Provedora. Sim, muito obrigada. A avaliação eu fiz, já fiz, fiz no relatório que entreguei no relatório anual que entreguei à Assembleia da República por dever legal relativo ao ano de 2018. Entendi que esse trabalho tinha sido um trabalho feito num curtíssimo prazo, foi ele que foi decisivo e foi um trabalho excelente. Excelente que permitiu à Provedoria de Justiça depois agir de forma tranquila e com segurança. Muito obrigado. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Provedora. Ligado a esta questão, já algo, de alguma maneira, se pronunciou sobre a forma como as pessoas aceitaram, no fundo, também, estes critérios que foram encontrados e o que nos disse foi que num primeiro momento efetivamente houve uma desconfiança e confesso-lhe que depois fiquei e tenho necessidade de lhe perguntar, fiquei curosa pela sua, pela resposta que poderá nos dar agora. Disse a Sra. Provedora que essa desconfiança, teve 15 dias sem receber requerimentos e que essa desconfiança por parte das pessoas que até a levou a ter que ter um passo de proximidade. Foi ao terreno, foi assim que nos disse, foi ao terreno porque teve a necessidade dessa proximidade. Mas inicialmente, na nota introdutória, disse-me que o processo funcionou bem exatamente porque ele foi centralizado. Quer-me esclarecer, se faz favor? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para esclarecer. Eu peço desculpa, vou voltar um pouco atrás que assim de responder à Sra. Deputada quanto ao pedido de fazer chegar por escrito a desagregação, responderei a ele o mais rapidamente possível e com todas as correções que forem necessárias quanto às queixas que recebemos relativamente aos auxílios, à reconstrução das primeiras habitações. Quanto à questão que agora me coloca, se bem entendi, eu tive necessidade de ir ao terreno, ir ao terreno significou muita coisa. Não significou literalmente mudar-me de sítio, significou fazer um apelo pela imprensa, usar os meios de comunicação social, levar de facto os meus colaboradores a várias sessões de esclarecimento com as autarquias locais e receber na sequência de tudo isto em audiência alguns requerentes, alguns, nomeadamente no caso dos incêndios de julho, a associação das vítimas de droga grande. E foi isso que teve essa proximidade, foi esse diálogo, não foi proximidade, foi um diálogo que pôde ser encetado que se mostrou frutífero. Quando relativamente à gestão centralizada do procedimento, eu com ela não queria fazer um elogio que não cabe a mim e que seria completamente tonto da centralização dos procedimentos. Queria apenas verificar uma, tirar uma conclusão que me parece evidente quando, não obstante os problemas terem de ser resolvidos localmente pelas entidades que de acordo com o princípio constitucional da subsidiariedade são aquelas que são mais competentes para os resolver, significa também que há processos plurais múltiplos. Quando há processos plurais múltiplos, há maior risco de não haver uma constância e uma coerência na resolução dos mesmos. Foi só isso que eu quis dizer. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. Sra. Prevedora, muito obrigada. Não é do somente importante esta questão da proximidade, é porque ao longo dos audições aqui realizadas já muitas vezes este assunto foi debatido e teve inclusive a ver com a importância da participação ou não do poder local neste processo. É natural que a Sra. Prevedora não acompanhe a miúdo, como é óbvio, todas as audições, mas é particularmente importante, porque isso vai ter constado o relatório da importância ou não do envolvimento de entidades locais neste tipo de processos. Daí que a minha pergunta também tenha surgido. Eu li um relato escrito que nos mandou, inicial, que aliás na nota também que fez falada hoje consta desse relato escrito e no ponto 8 desse tal relato escrito é dito que a divulgação pública da informação imprescindível às pessoas habilitadas a requerer imunização ocorreu e ocorreu de forma intensa, mas depois, isto relativamente à questão das vítimas mortais, mas depois quando, nesse relato, quando se refere às vítimas preferidas graves, diz que aí já não houve necessidade dessa informação ser tão massificada, pode-nos dizer porquê e também pode-nos dizer, se faz favor, que se depois do feixe do prazo de entrada dos requerimentos, quer de 15 de fevereiro de 2018 para a situação das vítimas mortais, quer de 30, se a ver exatamente, 30 de maio de 2018 para os feridos graves, apareceu alguém a dizer que não teve conhecimento até em pioras e portanto porque se o tivesse participaria nestes processos imunizatórios? Muito obrigada. Muito obrigado Sra. Deputada, Sra. Aprovadora para responder. Olha bem, quanto à primeira parte da questão, é muito simples, não houve quanto aos feitos graves necessidade de recorrer aos mesmos meios de esclarecimento, porque assim que ficou pronto o documento, a resolução do Conselho que definiria os critérios e assim que nos termos dessa decisão, dessa deliberação se iniciou o curso do prazo para a apresentação dos requerimentos, os requerimentos começaram logo a chegar naturalmente. Portanto, a situação foi completamente diferente da situação das vítimas mortais, em que eu estive 15 dias, como disse à espera, sem que nenhum requerimento chegasse. Nos feridos graves chegaram, foram chegando. Quanto àqueles que chegaram fora do prazo, pois muito bem, eu recebi-os, porque naquelas circunstâncias, só não recebi aqueles que de todo não eram justificadamente entregues fora do prazo. Os que tinham justificação atentiva, era irrazoável, eu recebi-os e cuidei deles. Muito obrigado. Sra. Deputada, há um esclarecimento último. Se o Sr. Presidente me desse essa possibilidade, eu muito agradeço. Eu, sobre esta última resposta, Sra. Provedora, permitia-me fazer uma insistência que fosse, que nos desse dados mais objetivos. Ou seja, entendi, e espero que entendi bem, se não entendi, pedia, por favor, que me reatificasse, que depois do fecho dos prazos que eu mencionei, apareceram outros pedidos. E alguém referiu que não tinha havido informação suficiente, porque é que apareceram depois? Duas notas muito breves, mas que eu acho, para concluir a minha intervenção, que eu acho particularmente importantes. uma tem a ver com o facto de, no tal relato escrito que eu referi, a Sra. Provedora mencionar o seguinte, que o ambiente que sentimos existir ao longo de todo este período de tempo não era propício à fraude ou à manipulação. E também, numa entrevista que li sua sobre o tema, diz que rejeita ter havido subjetividade ou arbitrariedade nas orientações e nas decisões. Gostava que nos falasse deste tema, porque obviamente também é importante para o objeto da comissão de inquérito que o PSD nos encarregou. Por último, gostava de lhe perguntar, Sra. Provedora, dos cerca de 31 milhões de euros de indenizações, lá está, de junho e de outubro, e depois também dos cerca de 2 milhões e meio de euros para os feridos graves que foram, que resultaram destes processos imunizatórios, se me consegue desagregar os que foram de facto de junho e quantas pessoas é que envolveram cada um destes 2 processos. se não conseguia responder, então agradecemos muito que nos fizesse chegar por escrito. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Provedora, por favor. Quanto à desagregação necessária dos processos, farei chegar por escrito, porque neste momento não a tenho de cor, nem me preparei, talvez o devesse ter feito, mas não me preparei para ela. Quanto à arbitrariedade, pois fui eu que conduzi o procedimento, portanto, se a Sra. Deputada me está a perguntar se eu fui arbitrária, não me caberá a mim julgar. Quanto à manipulação, ao que eu disse sobre o ambiente da ausência de fraude e manipulação, de facto, assim o testemunhei. Não obstante, alguns casos houve em que nos foi possível e a Provedoria de Justiça não é um tribunal e, portanto, não tem os meios de averiguação e de prova que os tribunais têm, é o risco que se corre, mas que inevitavelmente se corre no processo extrajudicial. Há alguns casos houve em que foi possível, porque era particularmente evidente, evitar a manipulação e nesses casos atuamos. Se não atuamos em todos é porque, de facto, como disse, é um risco que se corre quando se adota um processo, um procedimento extrajudicial conferido a um órgão de justiça informal que não tem os meios de prova que os tribunais têm. Muito obrigado, Sra. Provedora. Apenas para um esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Arídice Pereira. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para esclarecer que era mesmo uma pergunta, não estou a atribuir à Sra. Provedora rigorosamente nada. É importante por causa do decurso do processo e tratando-se de uma comissão de inquérito, isto não é uma comissão permanente, é uma comissão de inquérito e é particularmente importante ficarmos todos com a informação de que as coisas correram bem e sem qualquer perturbação e em qualquer entorce. Foi esta apenas, era mesmo uma pergunta, não era mais nada do que isso. muito obrigada. Muito obrigada.